Secretário-Geral de Governo, Carlos Burigo, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes da Rádio Uaíba. Secretário, antes de a gente detalhar os dez projetos, a PEC e os três decretos que vocês anunciaram ontem no governo, me diga o seguinte, do que vocês já conseguiram recolher da repercussão depois do anúncio, né? Porque, segundo a Taline Alpitz, até vocês estão tratando dentro do governo como pacote de bondades. Esse primeiro anúncio, vem outros anúncios aí que prometem ser mais polêmicos, mas da repercussão, qual é a avaliação que vocês estão fazendo? Primeiro, deixa eu só, me permite discordar, nós não estamos considerando como um pacote, porque o pacote tem um fim em si mesmo, tomando um pacote, ele termina ali. Nós estamos trabalhando como, é um conjunto de projetos, né? E de ações, essa é a fase dois, nós tivemos a primeira fase, que não foi projetos, mas foi ações importantes do governo, no sentido de segurar a nossa despesa, na redução de secretarias, contingenciar as cestas, contingenciar o custeio, divulgar amplamente com transparência a situação das receitas do estado, da situação financeira do estado do Rio Grande do Sul, e também o envio da LDO, bastante realista para a Assembleia Legislativa para os exercícios de 2016. E, além disso, a implantação do sistema de governança dentro do estado do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo a gente racionalizar a aplicação dos recursos públicos, termos gestão e entregar serviços mais qualificados para a sociedade. E ontem o governador, então, entregou esses projetos da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, fez uma reunião com a base na Aliada, no Galpão, criou o do Palácio Piratini, onde detalhou cada projeto, e nós entendemos que a repercussão, seja dos deputados ou em toda a sociedade gaúcha, ela foi positiva. Positiva por quê? Porque a sociedade está entendendo que o estado do Rio Grande do Sul estava em uma situação muito difícil, onde, gradativamente, a cada exercício que se passa, a situação financeira do estado se agrava, e se buscava ações paliativas, buscando recursos, não sejam da sua orçamentária, e sim recursos de outras contas vinculadas para fazer frente às despesas do estado, principalmente, porque se reflete a despesas de custeio, principalmente com o pessoal. E não tem mais como viver com essa situação. Então, o governador Sartori se elegeu, dizendo que faria o que fosse preciso para que o estado do Rio Grande do Sul voltasse a ter uma perspectiva de crescimento e que o estado do Rio Grande do Sul pudesse entregar para a população gaúcha serviços mais eficientes e condizentes com a necessidade que o setor produtivo necessita no estado do Rio Grande do Sul, seja na área social, como saúde, educação, segurança, mas também na área da logística, na área da infraestrutura, para que a gente possa continuar um estado que tenha condições de atar em investimentos e gerar emprego e renda no estado do Rio Grande do Sul. Tá, então vamos lá. São dez projetos, essa proposta de emenda constitucional e três decretos. Tem questões polêmicas aí, né? Por exemplo, um que quando a gente lê é tranquilo, o projeto de lei complementar 206, cria a lei de responsabilidade fiscal estadual, são normas para alcançar o equilíbrio financeiro, limitar o crescimento de despesas com pessoal e custeio. Acho que todo mundo deveria ser favorável a isso, mas aí é o seguinte, ela é válida para todos os poderes. O Correio do Povo, ao ouvir hoje o diretor de comunicação do Tribunal de Justiça, desembargador Túlio Martins, ele diz o seguinte, é preciso respeitar o estrito cumprimento da Constituição e a autonomia dos poderes. Como vocês querem? Lei de responsabilidade fiscal, para todo mundo, o senhor acha que é pacífico, o Tribunal de Justiça vai querer, Ministério Público vai querer, o Tribunal de Contas também, a Assembleia Legislativa também, o senhor acha que essa é uma proposta que passa com tranquilidade, todo mundo topa uma lei de responsabilidade fiscal? Eu acho que não é com tranquilidade, até porque, pelo que eu sei, lá no governo Ieda, ela tentou mandar alguma lei parecida com essa e não passou. Agora, é de nossa responsabilidade, nós temos atitude e o Poder Executivo está propondo uma lei em que todos os poderes, e principalmente o Executivo, ele possa, no momento em que a gente conseguir o equilíbrio fiscal e financeiro do Estado, que as receitas que nós tivermos, além da inflação, é que elas tenham um limitador na despesa com o pessoal, que nós estamos propondo 25% e os outros 75% com despesas de custeio e de infraestrutura, porque está demonstrado e provado e comprovado que o crescimento da despesa com o pessoal no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em todos os poderes, está levando o Estado do Rio Grande do Sul à situação calamitosa que nós temos hoje. Então, nós estamos propondo esse engessamento no que se refere a gastos com o pessoal. Nós não podemos mais ter um Estado, pujante como é o Rio Grande do Sul, que funciona para fora, que a sua economia, principalmente com o agronegócio, tem resultados importantes, e um Estado que tudo que arrecada, ou quase tudo que arrecada, ele tenha que gastar com a dívida que tem com a União e com o pessoal, não conseguindo oferecer serviços tão necessários e tão importantes para a sociedade gaúcha. Por isso, o governador está propondo essa lei, uma lei inédita, que faz com que, além da lei federal que ela estipula as regras dentro dos seus próprios quatro anos de mandato, mas essa aqui faz com que os governadores ou os gestores não possam realizar despesas para o exercício futuro, como aconteceu no governo passado, que o governador Tasso enviou para a Assembleia um projeto com aumento para a segurança pública, que realmente a gente entende que precisa ganhar, que o servidor precisa ganhar bem, mas sem saber se teria condições de ter receita para suprir ou para pagar esses aumentos nesses futuros, foi aprovada uma legislação que tem aumento de 2015, 2016, 2017 e 2018. Então, essa lei faz com que esse tipo de aumento seja vedado. Certo. Vamos lá. Projeto de Lei 207. Cria a Câmara de Conciliação de Precatórios, proíbe a negociação feita por acordo... Propõe, desculpe, propõe a negociação feita por acordo com credores com desconto de 40% no valor da dívida. Ou seja, está cheio de fornecedor em dívida com o Estado, vocês vão tentar renegociar essas dívidas. Tem algum cálculo de quanto se passar o projeto? Eu acho que esse é um projeto tranquilo de passar, porque, afinal de contas, é bom para o Estado tentar essa renegociação. Vocês imaginam quanto podem economizar nesses até 40% aí? Não, aqui não é uma lei que vai economizar o recurso. O que ele vai fazer é fazer um ordenamento, fazendo com que as pessoas que têm recurso para receber do Estado, eles possam negociar com um deságio de até 40%, que foi estabelecido pelo Supremo, né? E que hoje, muitas vezes, são negociados com um percentual até maior com empresas fora do governo, que compram essa dívida de que ele quer receber, e depois negociam com o Estado com valor de paz. Com isso, nós, dentro daquele limite de 1,5% que nós temos para pagar precatórios, certamente nós conseguiremos fazer com que mais pessoas possam usufruir dessa legislação e fazer a negociação com o Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é importante para o Estado, porque ele vai diminuindo o estoque das suas dívidas de precatórios, fazendo com que mais pessoas possam receber, sempre respeitando a ordem e a fila que temos aí dos precatórios. Tá, então se mantém, a fila se mantém? A ordem se mantém, certo? Se mantém, se mantém. O projeto de lei 208 cria a Banrisul Seguradora para atuação no ramo de distribuição de seguros, previdência e capitalização. Essa já era uma ideia do governo Tarso, né? É, isso pelo que nós sabemos, naquele momento ainda não estava consolidada, instalada, o Banrisul Seguros, e agora a empresa aí sendo composta, isso vai levar a possibilidade do Estado do Rio Grande do Sul, através do Banrisul, ter a sua própria seguradora, que vai trabalhar junto com seus clientes, sem dúvida, e isso potencializará ao banco para o futuro. O projeto de lei complementar 209 veda a incorporação de função gratificada cruzada entre diferentes poderes para fins de aposentadoria, ou seja, o sujeito que sai do poder executivo, vai para o legislativo, ele pode ir, pode até ser liberado, mas ele não vai carregar esse aumento aí na aposentadoria dele. Eu acho que isso, ele veda uma distorção que tinha, que o servidor era concursado para ganhar um salário X no executivo, por exemplo, e vai para o legislativo ganhando um valor bem maior, fazendo muitas vezes lobby para sair do executivo, para buscar um valor maior no legislativo, fora daquela função que ele fez com o curso público no Estado, e que tem que se colocar outra pessoa no seu lugar, e o pior de tudo isso é que quando ele se aposentava, ele voltava para o executivo, e quem pagava a aposentadoria era executivo, com esse, com esse valor a mais, o FG que ele recebeu lá no legislativo, por exemplo, sendo custeado pelo poder público, pelo executivo. Então isso vai, veda, e o porventura o servidor sair para trabalhar num outro órgão, quando ele voltar para a sua aposentadoria, ele vai ganhar o valor que ele, que ele recebe como servidor e pelo concurso que ele fez. Sim, as pessoas ganhavam, vamos dizer, números redondos, mil reais, conseguiam uma FG de mil reais, se aposentavam com dois mil reais, quando na função de origem, o salário, só para dar números redondos, simplesmente não se perder nesses números aí, né? E quem pagava essa aposentadoria é o poder do executivo, e aí tem três projetos, o PL 210, o PL 211, o PL 212, que tratam de polícia, né? O 210 prevê a readaptação do militar estadual, policiais estaduais, com limitação da capacidade física ou mental, poderão exercer atividades administrativas após avaliação médica. O 211 propõe mudanças nos critérios de ascensão à carreira dos oficiais da Brigada Militar. E o 212 propõe a criação do corpo voluntário de militares e nativos que possam trabalhar no vídeo monitoramento. Qual a intenção de vocês com esses três projetos aqui? Bom, o primeiro é que você possa fazer com que policiais que tenham uma experiência, que estão aposentados e que você pode trazer ele, principalmente para trabalhar no vídeo monitoramento, você faz com que policiais que estão na ativa, que foram retirados das ruas para fazer esse trabalho, eles possam voltar a trabalhar no policiamento ostensivo na rua e você completa, então, esse trabalho com policiais que têm experiência e que ainda querem dar a sua contribuição fazendo esse trabalho mais burocrático, um trabalho de vídeo monitoramento, um trabalho, muitas vezes, de vigilância, como tem aí em escola, fazendo com que os policiais possam, os policiais mais jovens e que têm ainda um vigor físico, possam estar na rua fazendo a segurança pública do nosso estado do Rio Grande do Sul. A questão da incorporação também, muitas vezes, policiais que saem da tropa, vão para um outro poder, ficam lá, seja na Assembleia, com deputado, quando volta, eles têm uma sua promoção por merecimento. Então, isso não vai mais acontecer, porque realmente tem que... O policial que está na tropa, ele tem que ter, sem dúvida, a vantagem sobre aquele policial que saiu. Isso vai fazer com que uma distorção que se tinha aí e que, muitas vezes, policiais queriam estar em outro poder e não trabalhando no fim específico do que ele foi conquistado, diminua, então, esse assédio para que os policiais possam trabalhar em outro poder. O senhor é político e não vai dizer, talvez... O que acontecia era o seguinte, e eu já disse isso no ar várias vezes, então só vou repetir mais uma vez, né? Brigadiano, muitos oficiais da Brigada Militar, passavam 10, 12, 15 anos na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, Ministério Público, alguns, não sei no atual governo se tem isso, mas alguns oficiais em governos passados carregando a pasta de secretário era uma coisa assim, era um oficial da Brigada Militar, tem que ter a segurança? Tem que ter a segurança. Agora, não precisa ser um oficial da Brigada Militar para ficar carregando pasta de político, né? É muito caro para carregar a pasta do político e fazer aquela segurança pessoal. E isso acontecia. Depois eles voltavam, incorporavam tudo e ainda ganhavam por merecimento. Não tinham trabalhado na função de segurança, mas recebiam por merecimento. Olha, isso aí, a imprensa já tratou disso várias vezes, era uma vergonha. Parabéns por meter a mão nessa situação aí. Eu acho que são essas situações, como tantas outras que nós temos no serviço público, em que faz essa distorção e as categorias são muito corporativas, como todas sejam as categorias dentro do Estado do Rio Grande do Sul, até fora do Estado, até na área privada, que buscam esses benefícios. Eu acho que está na hora de termos um governo que realmente mexa com essas questões para que o servidor que fez concurso, prestou concurso, uma atividade fim no serviço público, que ele exerça essa atividade. É isso que nós estamos tentando fazer, enviando esses projetos para as assembleias ativas. Sabemos a dificuldade da sua aprovação, sabemos da discussão que eles terão, mas o governador Sartori está tendo atitude para que estejam reparados essas questões que realmente são importantes para o Estado do Rio Grande do Sul. O PL 213 modifica as alíquotas de impostos, no lugar de alíquota única de 4% do ITCD, há um escalonamento de faixas para incidência dos impostos sobre doação e por causa mortes. Tem alguma expectativa de arrecadação com esse aumento de impostos do ITCD? Sim, essa nós temos uma expectativa de arrecadação em torno de 40, 40 milhões a mais por ano. Nós entendemos que, muitas vezes, quando você vai comprar um imóvel, vender um imóvel, você, além de pagar o ITBI para os municípios, você está pagando um percentual de corretagem para quem vendeu de 6%, 7%, 8%. Então, nós entendemos que quando alguém recebe um imóvel por herança, não é absurdo nenhum ele pagar o valor por essa transferência. Então, nós estamos aí aumentando essas alíquotas gradativas, fazendo com que quem ganhe mais pague mais, e nós entendemos que esse é um projeto importante para o Rio Grande do Sul, vai incrementar, sim, a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, e nós entendemos que não tem dificuldade de passar na Assembleia Legislativa. Bom, e aí tem uma situação que a FIERC já disse que, opa, vamos com calma, projeto de lei 214, revisão dos benefícios fiscais para os exercícios de 2016, 2017 e 2018. Os benefícios fiscais serão limitados até o patamar de 70% do valor originalmente concedidos. Isso não inclui o Fundo PEM. Mas isso é legal, hein? Já não está assinado esse acordo, esses incentivos já não foram repassados. Vocês verificaram a questão legal disso aí? Sim. Isso se refere a um lucro presumido. Tu presume que uma empresa ou ampliar sua planta, ou se instalar, gerar emprego, e se instalar no Rio Grande do Sul, ela presume que ele terá um lucro no exercício próximo. O que que se tem? Se se negociou, um incentivo. Nós estamos, então, tentando fazer com que a gente possa, avaliando a cadeia produtiva, avaliando caso a caso, nós possamos conversar, negociar, e diminuir em até 70% esse benefício por três anos, 2016, 2017 e 2018. Sem dúvida, nós não estamos aqui fechando as portas para que novos empreendedores venham para o Rio Grande do Sul, porque continuam as políticas do Fundo PEM e outras políticas abertas para atrair empresas para o Rio Grande do Sul, mas, dentro daquilo que a gente tem dito, em que nós estamos numa situação complicada, muito grave no Rio Grande do Sul, onde toda a sociedade gaúcha tem que dar um pouco de si para que a gente consiga frear as nossas despesas e também melhorar a nossa receita para buscarmos um equilíbrio financeiro que não tem um fim em si mesmo, mas que tem o objetivo de entregar melhores serviços para a sociedade gaúcha. Então, nós entendemos que, sem dúvida, vamos conversar com a FIES, com as empresas, com quem precisa conversar, para que eles entendam a necessidade temporária de buscarmos uma receita maior, então, diminuindo os incentivos fiscais para essas empresas. O projeto de lei 215 cria diretrizes para criação e prevê extinção de 13 fundos públicos, também autoriza o Executivo a reverter ao fundo de reforma do Estado os saldos financeiros dos fundos extintos. Esse é um projeto que tem um cunho mais de fazer um ajuste contado, porque são fundos que, ao longo da história, eles tiveram sua importância, eles foram usados nos diversos governos que hoje, no governo anterior, eles foram praticamente limpados, não tem mais recurso, o governo Tarso tirou os recursos desses fundos e eles estão lá só com o seu nome e nós queremos, então, fazer com que, autorizando a Sembédia de Ativo, que a gente possa eliminar esses fundos para que a gente possa fazer um ajuste contado. contado. Eles não têm cunho muito financeiro, porque já não existe mais recursos nesses fundos, nem recursos do poder público e nem recursos, por exemplo, o fundo Pimes que emprestava dinheiro para as prefeituras fazer obras e depois as prefeituras gradativamente iam pagando. Praticamente, não tem mais nenhum município que tenha que pagar esse recurso desses fundos, então, eles não têm mais necessidade de existir e a gente, então, pretende extinguir esses fundos depois da aprovação da Assembleia Legislativa. Aqui tem um que eu imagino que vai ter uma chiadeira, mas é uma situação que quero ver como é que vão defender essa situação aqui, aqueles que forem contrários, que é o projeto de emenda constitucional 242, ele extingue a licença-prêmio à assiduidade do servidor estadual, criando uma licença-capacitação, ou seja, não queremos mais férias, quem quiser tirar licença-prêmio vai se capacitar. Como é que vocês vão fiscalizar essa capacitação? Bom, acho que essa é uma lei que nós entendemos importante, que faz com que o servidor, ao invés de tirar uma licença-prêmio, ele tenha uma licença-capacitação igual uma legislação do governo federal. Evidentemente que nós vamos regulamentar posteriormente isso através de decreto, fazendo com que o servidor vá buscar capacitação naquilo que ele trabalha, naquilo que é condizente com o desempenho da sua função pública. E terão, sim, mecanismos internos que vão fiscalizar, que vão autorizar, que vão propor para que essa licença, em vez de ter licença-prêmio que ele pode depois gozar e muitas vezes o servidor deixa para tirar ela lá no final quando ele está se aposentando e fica, às vezes, um ano, um ano e meio sem trabalhar esperando o tempo de aposentadoria. Perdemos o contato com o Carlos Burigo? Não, está aí ele, está falando ainda no fundo. Doutor Carlos, o senhor está... Alô? Não, não, cortou ali depois que o senhor falava um ano, um ano e meio de aposentadoria sem trabalhar, né? Pedir aposentadoria ali cortou. é, porque o servidor ele tem esse direito, então, quando faltava um ano, um ano e meio para se aposentar, muitas vezes ele pedia para gozar essa licença-prêmio e ele ficava sem trabalhar, esperando essa aposentadoria. Então, com isso, não vai mais acontecer, ele vai poder gozar, então, esse período através de fazer uma licença-capacitação que será fiscalizada, que será monitorado pelos seus superiores em cada secretaria, em cada departamento, de acordo com as normativas que serão estabelecidas através do decreto. E aí depois tem três decretos, um que prorroga por mais 180 dias o decreto de 2 de janeiro, vedando concursos públicos, limitando diárias, cortando gastos, outro que cria o programa de reorganização, aperfeiçoamento e promoção da eficiência da administração pública estadual e o terceiro que determina a divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos. Esse aqui me parece o mais polêmico deles, vai ter alguma chiadeira aí, mas vocês vão cumprir a lei. Claro, o que prorroga mais 180 dias os decretos 52 anos de 30 que foi editado em 2 de janeiro que tem como medida o condizamento financeiro da deslação direta e de empresas e autarquias por 180 dias e depois também tivemos um outro decreto que estabeleceu um corte de 21% de custeio nós tínhamos uma expectativa de economizar em torno de um bilhão de reais nesse exercício. Evidentemente que nós precisamos que ele seja novamente editado para que ele tenha a sua vigência até o final do ano para que a gente possa atingir esses recursos aí. Então, é o que nós estamos fazendo não contratando nenhum servidor que poderiam ter expectativa de nesse segundo semestre ser chamado. a gente já coloca que isso não será possível não serão serão prorrogados a vigência dos seus concursos públicos para que não tenha pragerido aquele servidor que tinha essa expectativa. O outro decreto que cria o programa de reorganização e promoção da eficiência da educação pública é um instrumento de gestão já dentro daquilo que o governador Sartori colocou que é a implementação de um sistema de governança através partindo da Secretaria Geral de Governo espelhado em todas as outras secretarias que nós vamos monitorar as metas as ações o que foi planejado através do acordo de resultados isso também vai fazer com que a gente tenha condições de modernizar a gestão pública racionalizar a atuação dos órgãos das entidades e também fazer uma avaliação dos departamentos das fundações dos órgãos quanto a sua função a importância da sua função no setor público e também permite que a gente possa buscar a assessoria externa para fazermos essas avaliações a gente entende que esse é um decreto importante que sinaliza que o estado do Rio Grande do Sul também vai fazer a sua avaliação interna e o outro decreto que é a divulgação nominal dos servidores ele está obedecendo a legislação federal me parece que o único poder executivo ainda do Brasil que não tinha a divulgação do nome com seus vencimentos dos salários ainda era Rio Grande do Sul e no poder executivo porque no poder legislativo e nos outros poderes já estavam sendo divulgados e o governo legislatório então vai cumprir a legislação e a partir eu acredito de mais um sete oito dias nós teremos então implementado no que se refere a divulgação do nome e dos vencimentos de cada servidor do poder executivo do estado estamos conversando com o secretário-geral de governo Carlos Burico pergunte ao secretário se vão cobrar das empresas os trinta e dois bilhões de reais de dívidas do ICMS ao invés de tirarem direitos dos servidores executivo que ganham salários miseráveis pergunta aqui o Antônio Martins é claro que sim nós estamos cobrando das empresas nós sabemos que dos trinta e dois bilhões de reais infelizmente nós temos aí um valor muito grande de dívidas que não tem mais como ser cobradas de empresas que ao longo do tempo faliram quebraram e que não tem mais recurso mas aqueles aqueles recursos que nós temos condições de buscar da dívida ativa nós estaremos implementando ações e já estamos implementando ações eficientes para que esses recursos realmente entrem para os cofres públicos do estado do Rio Grande do Sul o secretário tem uma situação aqui é gozada as pessoas mandam perguntas mas querem se esconder atrás da pergunta de qualquer forma não é uma pergunta não é uma pergunta ofensiva mas vamos lá apresados alguma preocupação do governo com servidores em cargo de comissão corte de gastos outro aspecto alguma medida para que as chefias departamentais sejam de servidores efetivos hoje o que se tem tal qual o governo anterior é um cabide de empregos para cabos eleitorais das chefias do estado obrigado peço a preservação do meu nome quer dizer a pessoa mas tudo bem mas é uma questão não tem problema eu respondo com muita tranquilidade e com muita transparência primeiro quero dizer que a gente respeita muito o servidor público nós entendemos que as funções quem faz as funções do poder público seja estatual municipal ou federal é o servidor concursado servidor público os cargos de exercer são aqueles cargos de direção que estão alinhados com o chefe do poder para que as políticas públicas que ele foi eleito para ser executado elas sejam executadas são cargos de direção que fazem com que essas ações sejam implementadas mas para responder esse ouvinte nós queremos dizer que o governador Sartori ele não preencheu 35% dos cargos em comissão do que estavam no final do exercício anterior então o que nós tínhamos de cargos preenchidos em dezembro de 2014 35% não foram preenchidos e a grande maioria uma grande maioria dos cargos em comissões que o governador preencheu nas funções de direção são cargos preenchidos com pessoas técnicas foi um o governador tentou mesclar o preenchimento de cargos desses cargos com pessoas de cunho político e também de pessoas de cunho que tenham um cunho mais técnico e muitas vezes e até na questão do secretariado a grande maioria dos secretariados por mais que sejam políticos mas eles têm uma participação técnica muito importante então nós estamos muito tranquilos quanto a essa questão dos 60 tá bem secretário o senhor é político porque o senhor foi prefeito foi secretário de governo também em Caxias foi prefeito de São José dos Ausentes mas o senhor não passou pelo Legislativo Estadual Sartori Márcio Biol que outros integrantes do governo passaram vocês têm um homem muito experiente ou dois homens muito experientes Alexandre Postal muito tempo de Assembleia Legislativa Ibsen Pinheiro que já tem vários cargos no Legislativo Estadual e Federal passa esse projeto pela indicação de ontem pelo encontro de ontem com a base a base tá fechada vocês acreditam que passa tudo ou tem aí bode na sala pra ser negociado como é que vai funcionar a partir de agora porque é um novo momento envia pra Assembleia Legislativa tem que aprovar vocês acreditam que esse pacote o senhor não gosta de pacote melhor dizendo né que esses projetos todos e a PEC a proposta de emenda constitucional passam na Assembleia? Bom primeiro a gente quer dizer que o poder executivo tem que ter atitude e o governador Sartori realmente vai estar fazendo aquilo que precisa fazer enviou esses projetos para a Assembleia Legislativa e a questão de aprovar é uma questão muito específica do poder legislativo que lá representa 100% da sociedade gaúcha agora nós acreditamos que o poder legislativo e a gente sentiu isso ontem na reunião com a base aliada que está preocupado com o futuro do Rio Grande do Sul e sabe que precisamos ter atitudes importantes atitudes muitas vezes que não são muito simpáticas aprovando projetos que tem e contrariam interesses pontuais ou não para que o estado do Rio Grande do Sul possa ali na frente ter um pouco mais de condições entregar o serviço público para a sociedade então nós acreditamos sim que apesar que depois de um amplo debate pode ser que tem até sugestões e nós esperamos isso importante na Assembleia Legislativa para até qualificar os nossos projetos esses projetos terão condições de serem aprovados nós não queremos aqui impor que a Assembleia Legislativa aprove os projetos tenha uma ampla discussão nós estamos à disposição dos deputados para esclarecer tirar as dúvidas e conversar e também com toda a sociedade que se entende que foram atingidos com esse projeto que é normal isso nós seremos abertos a essa discussão mas nós estamos então esperando que eles todos eles sejam aprovados não tem aqui não projeto que como se eu falasse que pode ser um bode na sala não a gente entende que todos eles são importantes para caminharmos para o ajuste fiscal do Rio Grande do Sul tá deixa eu só ver o último aqui ah tá tem uma crítica aqui que é o seguinte o Cícero de Guaíba o executivo tem que entender que cada poder tem um percentual fixo para cada poder se o poder quiser gastar tudo com o servidor o que o executivo tem que dar palpite problema de cada um referindo aí o judiciário ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado ou Assembleia Legislativa para cobrar as dívidas o governo deverá ser transparente publicando informando quanto cobraram no período X quero ver divulgar essas informações estas ações são só paliativas e aí ele faz uma crítica que o ex-governador Tarso Genco como ele não manda mas ele disse Tarso aumentou a contribuição previdenciária dos servidores estaduais para resolver o problema e não resolveu tudo é uma enganação Cícero de Guaíba Cícero Guaibeiro melhor dizendo ele é de Porto Alegre Bom, primeiro quanto à dívida ativa eu quero dizer que um dos acordos de resultados da Secretaria da Fazenda que assinou para o governador é um percentual que ele vai cobrar da dívida ativa que agora aqui eu não lembro mas tem uma meta na cobrança da dívida ativa A questão que cada poder faz com que o recurso que seja repassado para eles se é para pagar pessoal ou não tem que pedir eles tudo bem a gente concorda a gente sabe disso e respeita essa questão porém eu só quero colocar que a vertente dos recursos públicos que entram é uma só se nós não temos dinheiro suficiente para pagar os salários primeiro vão sofrer o Poder Executivo mas não tendo dinheiro não tem dúvida que os outros poderes também vão ter dificuldade de receber esses recursos ninguém pode fazer nada se nós não temos se o Estado chega numa condição em que não pode mais ter recursos suficientes para pagar os salários dos servidores seja do Poder Executivo do Legislativo ou do Judiciário não tem milagre por isso que nós estamos fazendo um ajuste nenhum governante ninguém gosta de atrasar salário ninguém gosta de não pagar fornecedores de atrasar repasse para hospitais para prefeituras vão fazer cortes muitas vezes mexendo nas categorias de servidores mexendo com empresas nenhum governante faz isso porque gosta todo governante gostaria de fazer ações que agradassem ao segmento da sociedade seja de servidores seja de quem está no serviço público que está fora dele se a gente está fazendo isso o governante secretário está fazendo isso é porque a situação chegou num limite insustentável e que precisa de uma parcela de sacrifício de toda a sociedade a gente tem repetido isso é da sociedade civil é dos poderes executivo legislativo e também do judiciário é evidente que eles são soberanos a gente não vai estar deixando sem muita conversa com discussão com acerto com o poder judiciário mas sem dúvida chegou o momento em que todos tem que perder um pouco para que o governo do sul possa ganhar obrigado secretário Carlos Burico foram aí cerca de 30 minutos de entrevista onde o senhor detalhou na cada um dos projetos enviados à Assembleia Legislativa e a proposta de emenda constitucional falou também a respeito dos decretos vamos acompanhar agora o debate no parlamento e também claro a repercussão junto ao funcionalismo público e aos outros poderes se o senhor conseguir um bom feriado para o senhor se não um bom trabalho muito obrigado estamos aqui sempre a discussão bom dia a ti bom dia a todos os ouvintes bom dia a todos